E foi assinado hoje um acordo para a implantação dos canais do Poder Executivo na TV digital. O documento determina que as TVs públicas e estatais devem ampliar o alcance e oferecer diversidade na grade de programação. O acordo de cooperação assinado hoje pelos Ministérios da Cultura, Educação, Saúde e Comunicações e também pela Empresa Brasil de Comunicação vai permitir que os canais públicos do Poder Executivo possam transmitir com qualidade digital para todo o Brasil em televisão aberta e não apenas na programação a cabo. Nós vamos ter, na verdade, vários canais que vão, cada um com a sua estratégia a partir do seu ministério, transmitir informações, transmitir programação de qualidade que vai estar disponível para toda a população. A vantagem da TV aberta é que é um serviço que está disponível para qualquer um que tenha um receptor digital de TV ou um conversor. Os canais públicos vão ocupar a faixa que hoje é ocupada pelas emissoras de TV analógica. Com o processo de digitalização, esse canal passará a abrigar prioritariamente emissoras de caráter público, como canais do Poder Executivo, de Cultura e da Cidadania. A expectativa é que até 2019 todas as cidades com mais de 100 mil habitantes tenham total acesso à TV digital. Para o governo, essa é a chance de aumentar a oferta de informações para o cidadão. É assegurar progressivamente o máximo de alcance possível para os canais públicos e para o canal do governo, que é a NBR. E com isso, amplia a diversidade de informação. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a TV digital abre a possibilidade de todas as áreas do governo trabalharem de forma conjunta suas programações. A interatividade da TV digital é outra vantagem para a programação dos canais públicos. Vai nos permitir no futuro coisas como, por exemplo, você está falando sobre o controle de uma doença por vacina e a pessoa usando o controle remoto poder rapidamente ver se o calendário de vacinação está em dia, obter qual é o posto de saúde mais próximo que ela pode vacinar. Isso não está falando de um futuro muito distante, não. A partir da TV digital, dos aplicativos, das funcionalidades, nós vamos ter várias possibilidades de uso da comunicação, dos conteúdos, inclusive como serviço. Para o presidente da empresa Brasil de Comunicação, o acordo garante a democratização da comunicação no Brasil. Nós vamos, através desse ato, levar em conjunto vários canais, alguns públicos como a TV Brasil, outros do executivo como a NBR e muitos canais de serviço da cidadania, do canal da educação, do canal da cultura, para uma grande maioria do povo brasileiro. Porque esses canais todos têm bons conteúdos, mas a gente precisa chegar definitivamente na maioria da população.